Fui liar pra mim, me arriscar no amor Apostar na incerteza, pular de onde for De novo, meu amor Diziam pra mim que essa moda passou Que monogamia é papo de doido Mas pra mim é uma honra ser uma cafona pra esse povo Me pinto pra disfarçar Rebusco palavras pra te contar Reinvento uma moda, faço baça nova, meu futuro no Rio será Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer sua fumaça, roubar da cachaça Vai ser nosso lar Pode fazer sua fumaça, roubar da cachaça Vai ser nosso lar Pois Chico, se tu me quiseres Debato política, tomo teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo 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 E se for pra Fui liar pra mim, me arriscar no amor Apostar na incerteza, pular de onde for De novo, meu amor Diziam pra mim que essa moda passou Que monogamia é papo de doido Mas pra mim é uma honra ser uma cafona pra esse povo Me pinto pra disfarçar Rebusco palavras pra te contar Invento uma moda, faço baixa nova Meu futuro no Rio será Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer sua fumaça Roubar da cachaça Vai ser nosso lar E Chico, se tu me quiseres Debato política Toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer sua fumaça Roubar da cachaça Vai ser nosso lar Vai ser nosso lar Pois Chico, se tu me quiseres Debato política Toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Eu estou até mais Far por t broccoli Meu futuro Eu estou até mais Agora que eu sediço Realmente Para dar 1 Tchau, tchau. De novo, meu amor Diziam pra mim que essa moda passou Que monogamia é papo de doido Mas pra mim é uma honra ser uma cafona pra esse povo Me pinto pra disfarçar Rebusco palavras pra te contar Invento uma moda, faço baixa nova Meu futuro no Rio será Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer sua fumaça Roubar da cachaça Vai ser nosso lar E Chico, se tu me quiseres Debata política Toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer sua fumaça Roubar da cachaça Vai ser nosso lar Vai ser nosso lar Pois Chico, se tu me quiseres Debata política Toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Com a ãe Vem Amiga 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 A CIDADE NO BRASIL Apostando a incerteza, pular de onde for, de novo, meu amor Diziam pra mim que essa moda passou, que monogamia é papo de doido Mas pra mim é uma honra, ser uma cafona pra esse povo Me pinto pra disfarçar, rebusco palavras pra te contar Revento uma moda, faço baça nova, meu futuro no Rio será A CIDADE NO BRASIL Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer só fumaça, roubar da cachaça, vai ser nosso lar E Chico, se tu me quiseres, debate política, toma o teu partido E se for pra repartir o amor que reparta comigo Chico, se tu me quiseres, sou dessas mulheres de se apaixonar Pode fazer só fumaça, pode fazer só fumaça, roubar da cachaça, vai ser nosso lar Pois Chico, se tu me quiseres, debate política, toma o teu partido E se for pra repartir o amor que reparta comigo Chico, comigo Chico, comigo Chico, comigo Chico, comigo Obrigado por assistir Obrigado por assistir Diziam pra mim Que essa moda passou Que monogamia É papo de doido Mas pra mim é uma honra Ser uma cafona Pra esse povo Me pinto pra disfarçar Rebusco palavras pra te contar Invento uma moda Faço baixa nova Meu futuro no Rio será Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer sua fumaça O bar da cachaça Vai ser nosso ar E Chico, se tu me quiseres Debata política Toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Chico, se tu me quiseres Sou dessas mulheres De se apaixonar Pode fazer sua fumaça O bar da cachaça Vai ser nosso ar Such an angel in the skies We must've fell straight from the sky Got me one of you closer So, baby, come over I think we should give this love a try No, my Don't be all right Don't be all right Don't be all right Don't be all right Pois Chico, se tu me quiseres Debata política Toma o teu partido E se for pra repartir o amor Que reparta comigo Comigo E se for pra repartir o amor